Uma pesquisa feita por uma universidade norte-americana apontou que quem dorme tarde tem 20% mais de chance de desenvolver diabetes. O estudo foi feito com 63 mil pessoas que foram acompanhadas durante 7 anos. Os pesquisadores concluíram que depois de tirar hábitos de vida diferentes dos participantes, ficou comprovado que o ciclo de sono está relacionado ao quadro da doença. Mas apesar do resultado da pesquisa, os cientistas apontaram que ainda há uma necessidade de monitorar mais pessoas antes de concluírem que há relação entre os hábitos noturnos e o desenvolvimento da diabetes. Para nos aprofundarmos mais nesse tema, a gente conversa agora com o doutor Fernando Valente, endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina da BC. Doutor, seja muito bem-vindo. Falando especificamente dessa análise, a gente consegue identificar quais seriam os gatilhos, digamos assim, que poderiam trazer problemas à saúde pelo fato de ir dormir tarde? Boa noite, Gustavo, Renata. Olha, nós já sabíamos que o sono era bastante importante, tanto pela duração do sono. Então, a gente sabe que antes, menos de 6 horas de sono por noite é prejudicial, aumenta o risco de desenvolver diabetes, certo? Também sabíamos que a qualidade do sono é importante. Pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, e isso acontece mais em quem tem excesso de peso, tem um risco contado também para diabetes, para pressão alta, para doenças cardiovasculares. E agora o que o estudo traz é a questão do horário, o horário mais vespertino. As pessoas que acordam tarde, dormem tarde e se sentem melhor durante a noite, elas teriam um risco aumentado para desenvolver diabetes em relação àquelas pessoas de perfil matutino, que acordam cedo, vão dormir cedo, se sentem bem, sentem mais produtivas pela manhã. Um dos fatores mais importantes que esse estudo traz como causa é que essas pessoas de hábitos despertinos, noturnos, elas teriam mais hábitos ruins de saúde. Ou seja, elas teriam uma alimentação, uma probabilidade maior de ter uma alimentação menos saudável, elas teriam uma taxa de sedentarismo maior, alcoolismo, uso de cigarro, ou seja, maus hábitos com um número maior de pessoas tendo essa maior probabilidade em relação às pessoas com hábitos matutinos. Doutora, agora a recíproca também é verdadeira? Por exemplo, uma pessoa que já tenha diabetes tipo 2, por exemplo, ela tem problema com sono? Porque a gente ouve muito falar dessa variável do açúcar no sangue durante a madrugada que acaba afetando o sono dessa pessoa. Olha, a pessoa que tem diabetes, em geral, ela tem uma redução da melatonina, produção do hormônio que induz o sono. Isso ocorre também com o passar da idade, com o ganho de peso, Então, e também com o uso de várias medicações que essa pessoa utiliza, né? Normalmente são pessoas que tomam vários medicamentos. Então, isso pode realmente acarretar uma dificuldade maior no sono. Doutor, isso vale também para aquelas pessoas que se consideram noturnas? Ou essa questão de se dizer noturno, na verdade, pode ser um estilo de vida, mas o corpo da pessoa vai funcionar exatamente mais lento, o metabolismo trabalha de maneira mais vagarosa? Ou é possível? Eu pergunto isso porque tem muitas pessoas que dormem pouco, 4 horas e se sentem bem. Quando você vai ver, ela não tem nenhum problema de saúde. Ou outras precisam de mais tempo para esse descanso? Olha, essa questão do sono, é claro que existem vários fatores individuais, e é difícil a gente pontuar isso. Uma das críticas desse estudo, primeiro, é que se considerou mulheres americanas de meia idade. Então, é um grupo específico de pessoas. E isso a gente precisa expandir mais para outros grupos, para a gente ter uma resposta melhor, uma confiança maior nessa questão desse dado. A outra é responder essa pergunta que você fez. Não existe uma resposta ainda para isso. A gente tem suposições, inclusive, não é apenas o hábito pior, tá? Mesmo que o estudo isolou, ajustou para índice de massa corporal, para atividade física, para alimentação, tirou esses fatores como fatores desencadentes, e mesmo assim, esse risco estava significativamente aumentado dos vespertinhos em relação aos matutinhos. Esse risco era ainda, mesmo ajustados esses fatores, era 20% maior. Sem ajuste, era mais de 70% maior. Então, eu acho que são suposições, são hipóteses. Uma coisa é certa, o sono, ele é muito importante. Antigamente, se falava apenas em alimentação e exercício físico. Então, o sono entra como um grande pilar aí para prevenir o aparecimento de diabetes, e também para melhorar o controle da glicose de quem já tem diabetes. Doutor Fernando Valente, endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC, agradeço demais a sua participação. Uma boa noite para você e até uma próxima. Boa noite, foi um prazer. Boa noite, doutor.